Hoje nós vamos fechar o desafio do barco do bebê dragão E vai ser ao vivo no Facebook, se você não tá ligado ainda Aqui embaixo na descrição tem o link pro Facebook Mas vamos lá, vamos fechar esse desafio agora com vocês E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui pra poder fechar esse desafio O desafio do bebê dragão, né? O desafio do barco do dragão Então vamos fechar junto esse desafio Que eu tô aqui já com a minha conta principal Em 9 barra 1, ao vivo Estamos jogando ao vivo no Facebook Se você não conhece ainda, o link do Facebook tá aqui embaixo na descrição Você pode aparecer aqui nas lives, nos vídeos também Na live você aparece compartilhando, mandando estrelas por aqui Aqui você aparece no chat também, nos vídeos, né galera? Além de aparecer na live também Bom, é isso, estamos com 9 barra 1 A ideia desse vídeo é fechar esse desafio E ajudar vocês a fecharem também O deck que eu tô utilizando é esse daqui Que é Golem Bebê Dragão Tem também o Lenhador Bruxa Sombria Mega Servo Torre Inferno Tornado E também o Foguete Galera, esse é o deck que eu tô utilizando, mano Bom, tá funcionando muito bem Tá funcionando bem demais Uma ideia que eu posso dar pra vocês é o seguinte Que eu até vou fazer agora Botar o Zap O Zap No lugar do Tornado Porque você pode parar as Torres Inferno Porque a Torre Inferno tá sendo muito utilizada Pra pegar o Dragão Que tá no meio Naquela Aquele coletor de Elixir Acho que chama assim Não sei como ele chama Aquele globo do Elixir Então você consegue travar Essa Torre Inferno E gerar vantagem Então Vamos lá pra décima partida Agora Partiu juntos Pra décima partida Vamos lá Agora é a hora, hein Vamos que vamos Já apareceu ali Vamos Torre Inferno Já colocada Hum Apareceu ali Esqueletinhos É Provavelmente é mais rápido Que a Torre Inferno Então Acaba dando bom Nossa Conseguimos pegar antes Bebê Dragão Nasceu pra gente Bom Muito bom Gostei E já vai dando dano Isso que é bom aí É você gerar Esse Ah, mas pra que eu vou gerar isso daí Se não adianta nada E tal É um dragão do nada Largado Não Você gera dano Na torre do adversário E ainda Com a Torre Inferno Você deixa a sua defesa Montada Isso é muito bom É bacana Então vamos lá E ó E o Torre Inferno A Torre Inferno ainda consegue Ajudar você A A defender E também A pegar a próxima O próximo O próximo A próxima cápsula De Elixir Ali ó Vamos bater de novo Pegamos de novo Bebê Dragão Agora foi Dragão Infernal Primeiro foi Bebê Dragão Segundo foi Dragão Infernal Bora lá Vamos agora colocar o Golem Começar a combar Fazer nosso ataque Por enquanto tá assim Vamos lá Tem Dragão Infernal Vamos botar aqui nosso lenhador Pra travar a bandida Não pode passar não E aí a gente vai pra cima Com tudo Vamos lá Tem o Mago Elétrico Já foi o Mago Elétrico Também E ó Bateu muito do outro lado O lenhador Bateu bastante o lenhador Já gostei dessa ideia Vamos Ficar ligeiro aqui Com o que aparece Tem Mega Servo Vou usar o Zap Nos Esqueletinhos Ó lá Nos Esqueletinhos Zap Boa Na hora certa A gente Zap E conseguiu Opa Pegou certo Deu bom Ele foi ligeiro Botou ali Olha Conseguiu travar ali também Mas olha o dano Que a gente colocou Na torre dele Que bacana Foi bastante O dano foi muito bom A gente acaba agora Com o Dragão Infernal Tranquilão E a torre também 1x0 pra gente Caminho livre Pra poder ganhar Caminho livre Pra poder Conseguir a vitória Vamos ver ali Se a gente consegue Manter essa vitória 1 minuto pro final 50 segundos na verdade Então tá mais tranquilo Pra gente também O de Foguetão Bebê Bebê dragão não Zap aqui de leve Pau E aí ele já mandou ali Vamos mandar até um beijinho Aqui pra ele Porque meu amigo É GG Olha Chegou estrelinhas Do Kaique Baldan Já apareceu aqui ó Kaique Baldan Mandou estrelinhas Na live no Facebook Aparece também Aqui no canal Bruno Clash E também Nos vídeos Também pra vocês Nas lives Olha que bacana É muita coisa Você só ganha com isso Cara Que doideira mano Conseguimos ali travar Travando também o lenhador E O lenhador não Ah Vamos bater um pouquinho De zapzinho ali De leve E ganhamos Olha como A torre inferno Ajuda Pra destruir Aquela cápsula do meio E pegar o dragão Tranquilamente Além disso Ainda Vou usar até mais uma Só pra zoar aqui Ele também Fechamos Fechamos o desafio Aqui ó Ao vivo Tá aqui ó Resultado pra vocês Aí do lado também Pra vocês Aqui do lado Na verdade Aqui do lado pra vocês Muito top Fechamos 10 Barra 1 Top demais Emote Do bebê dragão Ali novo Emote do bebê dragão Peguei aqui Conseguimos Olha lá Bebê dragão Emote dele aqui Vamos ver O emote lambendo a tela Deixa eu ver Cadê o emote Ah tá aqui Lambendo a telinha Vamos botar ali no lugar Do Ah No lugar desse aqui ó Do Do nosso amigo Príncipe Dá uma lambidinha ó Dá uma lambida Tranquilo mano Foi muito bom Conseguimos fechar Na hora que você fecha Você já não consegue Mais entrar Tranquilo Quando você perde A primeira vez Você vai ter que Recomeçar No lugar onde você parou Isso é muito bom Pra você poder conseguir mais Então você tem a chance De conseguir ganhar Tranquilamente Todo mundo consegue Pagando 50 gemas 50 gemas Um emote Jogar Aprender Ganhar ouro Ganhar cartas Ganhar token Vale a pena né Galera Então é isso Manos Essa é a ideia Conseguimos fechar o desafio Já não há como entrar mais E foi GG Rapaziada Bom Você viu o vídeo até agora Comenta aí Hashtag Carequinha No chat Pra poder saber Que você viu até aqui Muito obrigado a todos Que acompanharam a live Acompanharam o vídeo A gravação Valeu Caique Baldan Que mandou estrelinhas aqui Ao João Johnny Silva Também Que compartilhou a live Todo mundo do chat Valeu Ok Muito obrigado Tamo junto É nóis Um abraço Valeu Fui Tchau 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 Tchau